Tá chorando aqui na praça É, aham Chorando Se inscreve lá no tiktok dele lá pra dar fã pra ele É, então, vai ajudar muito Ele falou que não vai virar clique dele É, vai, vai mesmo 3 de fuga seguida, vai mesmo Tá colocando pra dar fã Ô pai Visão Posso ter aí pra nós venha direito ali Tá aqui Ah Sai daqui, moleque Quem é? O da loja? É o mesmo Não gostei da loja Paga aí É, não gostei É, não Ô viado, eu tô bugado aqui, essa porra não sabe de inventário Só tem nós Preparar a máquina, vai quebrar esse moleque Eu tô bugado porra, não sabe de inventário aqui a parada Acabou Vai da loja, vai Eu tô cagar, peraí Vai da loja, vai da loja Vai da loja Vai da loja Ela tá travando, cara Vai da loja Vai da loja Vai da loja O que é isso? E aí Olha ele perdido Hum Eu assisti pela live, eu tô bugado Gostou? 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 Já é, moça? Já viu? Claro Caralho Se não há de 5 estrelas, né? Eu tenho que dar buga, só pra tocar filha não vai dar não, porque... Tô bugado Caralho Aí não pode, né? Aí tava a caralho Aquela lá do... do... do esgoto eles não pegam não Tchau Tchau Quer brincar é Ele vem no cego Ele vem no cego Tchau 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 Passa lá na praça que eu vou quitar lá, daí eu vou ficar vendo pelo meu tio. Ficar aqui acho que tu não vai poder quitar não, senão vai constar como você é. Então é só dar fuga logo. Vamos ver se tem ele. Nossa, esse ele do bugato tá passando aqui. E aí? 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 E aí?